Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo novo, novo né? Unboxing, não é nada novo, mas é de uma loja que eu nunca comprei E aí logo de cara eu já fiz duas compras, então teremos dois vídeos Porque eu tô esperando o próximo pacote chegar, tá bom? E tem bastante coisa em cada pacote, então vai dar pra fazer dois vídeos tranquilamente Se você curte esse tipo de vídeo aqui no meu canal, já deixa um monte de coração aqui embaixo Pode comentar mais de uma vez, que me ajuda muito no engajamento aqui do canal Não se esqueça do joinha por aqui, também se inscreve aqui no canal Porque com esse combo incrível o YouTube entende que o meu vídeo foi ótimo E distribui pra mais pessoas Dessa forma você me ajuda a crescer aqui na plataforma e ajuda muito no meu trabalho E agora vamos abrir esse pacote, tá? Basicamente o pacote é assim, ó, gigante Essa loja é muito legal porque ela tem peças muito baratas Então se você tem uma lojinha de roupa e tal, talvez valha a pena, tá? Vamos abrir aqui primeiro, eu quero mostrar pra vocês com detalhes as peças, assim, de pertinho Pra ir comentando sobre tecido, enfim Mas assim, a maioria delas foi R$12,00 R$12,00, tá bom? Antes de começar a mostrar as peças dessa loja Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual foi a sua peça favorita, tá? Então presta bastante atenção em todas elas E aí no final você comenta aqui embaixo qual foi a que você mais gostou, a que você compraria, tá bom? Pra gente saber se a gente tem o mesmo gosto Tesourinha aqui, minha fiel escudeira, pra dar um picote aqui no cantinho do saco Pois tenho medo de cortar as roupinhas que eu comprei Gente, eu amo comprar roupa, vocês viram que eu tô um pouco viciada na Shein, né? Agora, se essa loja aqui tiver uma qualidade boa, vou viciar nela também Ah, eles enviam numa sacolinha Ó, ela chama Open E aí o site é Amo Open Temos essa sacola cheia de peças, tá? Não é só uma, não são só duas, nem três São muitas peças Lembrando que os valores eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Então aqui no vídeo eu só vou comentar sobre tecido, sobre a peça em si E vou mostrar pra vocês no corpo também Agora, valores e o link das peças eu vou deixar aqui na descrição se eles ainda tiverem disponíveis, tá? Então vamos começar aqui com a peça que está no topo da sacolinha Gente, essa blusa na verdade é um top Lindíssima, eu fiquei apaixonadaça por ele Por quê? Vou mostrar aqui primeiro pra vocês as costas dele Gente, olhem essa estampa, que coisa mais linda De lua, de sol E ela é de manga comprida, agora que está chegando o inverno Aqui nas costas, ó, fecha com um lacinho, tá? Então é só você dar um lacinho e aí na frente fica bem acinturado Gente, o tecido ele não me parece ser um tecido ruim É um tecidinho tipo de academia, assim, sabe? Deixa eu aproximar de novo pra ver se vocês conseguem ter noção Não tem etiqueta nenhuma Muita gente revende as roupas dessa loja, né? Então acho que não vem com etiqueta por conta disso E, ó, o tecido é assim, ó Eu não sei se vocês conseguem ter noção Mas ele é meio elástico, ó Não é daqueles tecidos duros Eu realmente estava com medo de não gostar do tecido Mas não me desagradou, viu? Acho que eu gostei Eu amei esse top, mas o único defeito é que não dá pra usar sem sutiã E a parte de trás é aberta, então tem que usar com aqueles sutiãs que cobrem aqui só a frente, sabe? Porque é transparente, então cuidado A segunda peça é uma saia de jornal Olha que bonitinha que ela é Eu espero que ela fique bonita no corpo Ela tem uma fenda aqui na lateral, ó Eu não sei se já deu pra notar Deixa eu botar minha mão aqui Ixi, não é aqui? Ah, é aqui sim, ó A fenda dela É tudo do mesmo tecido E aí aqui na cintura ela tem um elastiquinho Mas a saia toda, ela é elástica, assim, ela estica, sabe? Olha a estampa de pertinho pra vocês verem que gracinha E o mais legal dessas peças é que o acabamento delas é muito bom Não é aquele acabamento porco, sabe? De loja que vende coisa muito barata Vou confessar que eu não fiquei muito contente com essa saia Porque aquela partezinha, essa aqui, ó, da fenda, ó Ela levanta toda hora Se der pra trocar, vou querer trocar pelo vestido Se ainda tiver, porque tinha um vestido de jornal tão lindo Olha como fica Não dá pra arrumar Essa parte ela fica assim Aí eu arrumo Aí é só dar uma mexidinha Que ela levanta de novo Mais uma saia no mesmo modelinho da fenda Eu peguei essa aqui, ó Ela é rosê E aí tem a fendinha aqui na frente, ó Amei a estampa Acho que vai ficar linda Esse tom combina comigo, sabe? Esse nude rosado E olha o tecido aqui de perto, ó Pra vocês verem a estampa Amei a saia Acho que dá pra usar com vários lookinhos E esse tom aqui, ele é perfeito A fenda ficou perfeita E eu amo esse tom de batom, de roupa Acho que combina super comigo Aí tem mais uma saia Que é do mesmo modelo da anterior Só que é essa aqui, ó Eu nem tinha anotado na outra peça Mas essas saias, elas têm três costuras Então tem essa aqui, que é a da fenda E essa aqui, que é a da lateral E essa aqui, que é a da lateral também Vou confessar que meu senso de virginiana perfeccionista Acabou de atacar Porque eu achei um pouco esquisito Esse corte aqui, sabe? Na estampa, bem no meio da saia Como eu achei essa LLAS muito bonitinha Eu quis comprar também o top, que é conjunto É um top faixa E a estampa é idêntica É o mesmo tecido também Mas olha que engraçada essa alcinha Olha ela por dentro, ó Normal, né? Agora olha essa aqui do outro lado Tem uns coloridinhos, tá vendo? Então é o seguinte Tem que prestar atenção no acabamento das peças E no que você vai estar vendendo na sua loja Se você for comprar pra revender Porque tem alguns pequenos defeitos Ou detalhes, talvez Que podem incomodar as pessoas que vão comprar Amei o conjuntinho Achei a coisa mais fofa Só tem aquele negócio, né? Do tecido mesmo Aquilo da alça que eu mostrei, ó Nem aparece, fica pra dentro Então sem problemas E eu tô usando com sutiã sem alça, tá? Mas assim, amei o conjuntinho Próximas peças, na verdade, são duas Porque é um conjunto que eu comprei O tecido, ele não é o mesmo tecido das saias, tá? Que eu mostrei pra vocês agora Temos esse top aqui Com esse pink escrito no meio bem grande E aí a lateral dele aqui, ó É bem larga Temos também aqui O shortinho Que também tá escrito pink aqui na ponta Ó, aproximando de vocês Pra vocês verem detalhes Lá no site, se eu não me engano Tava escrito que era tipo um moletom Mas é mais fininho, assim Que um moletom, acredito eu E aí o shorts aqui, ó Ele tem um recuo aqui na lateral Bem bonitinho Não sei o que achar Sobre esse conjunto pink aqui Pink porque tá escrito pink, tá? Não porque é pink, porque é preto Enfim Não sei o que achar Eu não achei que ficou bonito Mas ficou confortável Eu tô animada com essas compras Sabia que eu tava com medo De chegarem e não serem tão boas Eu gastei uma creminha nessa loja Comprei mais um conjuntinho Gente, vocês tão vendo que eu tô comprando Bastante conjunto preto, né? Shortinho, topzinho Porque como eu tô ficando muito em casa, né? É total home office Eu gosto de ficar confortável Aí, o próximo conjunto, ó É esse shortinho aqui O acabamento dele aqui Na ponta não é muito bom Porque ele só foi cortado Não tem costura nenhuma Olha, não sei se é um acabamento muito legal, né? Porque pode ser que se desfaça na hora de lavar Mas de qualquer maneira É também um moletomzinho, assim Bem fininho Na cintura tem elástico E aqui bem na frente Tá escrito Angel Tá vendo? Agora eu acho que eu não vou gostar Dessa parte de cima Quando eu provar Já não gostei do acabamento Aqui da alça Olha aqui Como é que veio aqui Essa alça Tá vendo? Então, topzinho de alcinha Ele é bem curtinho Aqui também tá escrito Angel Não sei se eu gostei não Desse conjunto Eu achei o top muito curto O shorts não é tão cintural Tá assim Não veste legal O que vocês acharam? Não ficou muito bom, né? Vou ver se dá pra devolver Nem sei Eu nem vi política de troca desse lugar A próxima peça é mais basiquinha Também pode ser usada pra ficar em casa Pra sair com uma jaqueta jeans por cima Acho que fica lindo Um coturno Que é um vestido E esse vestido, gente Ele é num tecidinho canelado, ó Então eu gosto bastante Todas essas peças são tamanho único, tá? E aí o vestidinho ele é de alcinha Eu tenho dois vestidos Assim, se eu não me engano Só que eles não têm um drapeado aqui embaixo, ó Então o vestido é todo caneladinho E aqui na cintura Tem um drapeado Provando esse vestido Descobri que eu fui enganada Mas antes eu gostaria de falar que Ele tá um pouquinho largo aqui, ó Tá vendo? Não sei se gostei Mas talvez com uma jaqueta jeans por cima Fique legal E essa parte aqui, ó Não dá pra puxar nada Pra ajustar Já vem aqui o elastiquinho Isso aqui é só um detalhe E como eu achei a peça muito bonita Eu peguei neste tom aqui Vermelho Eu não me gostava de vermelho Mas ultimamente eu tô comprando algumas peças E gostando Então, ó O vestido é idêntico ao outro Com o drapeado aqui na lateral também Ó, vizinho Caramba É só começar a gravar Que o vizinho começa a acelerar o carro Ó, o tecidinho de perto aqui Pra vocês darem uma olhada Eu acho que mesmo larguinho Eu amei os dois vestidos Que eles são do mesmo modelo, né Só muda a cor Eu gostei bastante, sim E dá pra montar uns lookinhos bem legais com eles Fiquei apaixonada em vestidinho nessa loja E aí eu comprei esse aqui, ó Nessa estampa E eu achei ele uma gracinha De longe, assim Ele é bem vintage E eu acho que de perto também Tô chocada Que eu amei o vestido Gente, eu não tava esperando, não Tanto que eu comprei só um vestido Eu só comprei conjunto Caraca Achei lindíssimo E pra finalizar essas compras Eu comprei três pares de biquíni Por um preço muito Muito barato Muito mesmo Só que eu acho que eu já me arrependi Porque não são aqueles biquínis Que tem stress, sabe Que não te apertam Eu já vou mostrar aqui o primeiro Que eu achei lindo Mas talvez não funcione pra mim Então, ó Essa aqui é a parte de cima Dá pra fazer um lacinho aqui no meio E a parte de trás Pode ser cruzada Cruzada Do jeito que tá aqui, né E também dá pra subir as tiras Quem prefere o sutiã mais retinho Dá pra subir as tiras retas também, tá? Aí, ó Aproximando pra mostrar pra vocês Detalhes de estampa Soltei o lacinho E sai uma fitinha mesmo, tá? Que tava amarrando Então, se você quiser usar sem o lacinho também Fica um topzinho Mais despojado Com essa estampa aqui Quadriculada E essa aqui é a parte de baixo O que eu tava falando pra vocês é Que essa parte aqui da lateral Ela estica, mas não estica O quanto eu esperava, entendeu? Ela vai me apertar Eu tenho certeza absoluta Porque eu tenho umas gordurinhas Que eu odeio no meu corpo E essas são as únicas peças Que eu não vou provar aqui no vídeo, tá? Eu vou tentar pegar alguma foto lá do site E colocar aqui no cantinho Porque eu não me sinto muito bem ficar provando biquíni Aqui no YouTube, tá? E achei também que o acabamento é bom, tá? Do biquíni Não achei um acabamento ruim Temos aqui de próximo Um biquíni Que eu acho que eu também vou usar só de top Dá pra usar só o top E dá pra usar o biquíni também, né? Mas por que eu vou usar só o top? Porque a parte de baixo dele Ela é exatamente igual ao biquíni que eu acabei de mostrar Então provavelmente vai me apertar as gordurinhas E eu não vou me sentir tão bem em usar E aí a parte de cima Que eu acho que eu vou usar bastante É essa aqui, ó Olha que linda! Então, ó Temos aqui a parte da frente Que ela tem duas argolas aqui no meio E aí a lateral é assim Como um sutiã, né? A tira vem reta da frente pra trás Fotinho da moça do site Pra vocês verem como fica no corpo Claro que num corpo magro, né? Mas é melhor que nada E chegamos na última peça Que também é um biquíni É um conjunto Eu acho que foi a única peça Que eu não compraria novamente Porque é um biquíni E a parte de cima é um top Olha, ele é de oncinha Que bonitinho Talvez ele me aperte um pouco Por ser tamanho único Ó, aproximando pra vocês verem E a parte de baixo É aquelas hot pants, sabe? A parte de cima tem um elástico aqui E aí todas as outras laterais Ó, tem essa costura interna aqui Ó, tá vendo? Parece ser bem cavado E aí eu vou pôr a imagem aqui Pra vocês verem também No corpo da modelo do site, tá? E o vídeo foi esse Se gostou do vídeo Não se esqueça do meu joinha Se inscreve aqui no canal Pra ficar por dentro de todas As novidades por aqui E me siga lá no Instagram E no TikTok E no Kawaii também Os três são Prirub e o blog, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!